O assaltante foi preso na cidade de Cocal após assaltar uma loja em Buriti dos Lopes e um posto na comunidade de Estreito, que fica também no município de Buriti dos Lopes. Este homem, identificado por Antônio Mário Rodrigues, que vai aparecer agora nas imagens, ele simplesmente chegou em Buriti dos Lopes e assaltou uma loja. Logo em seguida, ele sumiu. Aí, população desesperada atrás desse rapaz, ele nada, não foi embora. Ora, ele simplesmente foi para a comunidade de Estreito, assaltou mais um posto e seguiu para Cocal. Só que quando ele chegou em Cocal, ele se deparou com um policial que estava apaisando e que tinha recebido as informações das características aí do bandido, do assaltante, do Mário. E no momento em que ele observou que este rapaz estava passando dentro da cidade de Cocal, o policial resolveu intervir e acompanhar ele. Foi aí que descobriram que o Antônio, que este rapaz que estava fugindo, era exatamente o que a polícia estava procurando. O homem que tinha assaltado a loja e também um posto de combustível ali na região da cidade de Buriti dos Lopes. Ele, logo no início, contou uma versão mentirosa, dizendo que este aí não. Ele tinha cometido outros crimes já, já respondia a outros processos, mas este aí não. Só que a polícia começou a conversar com ele, colocou ele para poder pensar, refletir e aí foi aí que ele resolveu contar. Não, eu roubei mesmo. Eu usei uma réplica, eu simplesmente cheguei, toquei o terror, eu vou mostrar onde é que estão as roupas que eu levei da loja e também o dinheiro. Exatamente isso que você está acompanhando. Ele conta. Coloca a entrevista dele aí. Coloca a entrevista dele. A defesa que eu estou sendo acusado é uma coisa que não foi o que é difícil. Quer dizer que você não tem culpa de nada? Não foi o que é difícil, não foi o que é difícil. Eu assumo, eu respondi três processos, mas isso daí não foi o que é difícil. Mas os vídeos aqui estão, mostram direitinho que era você lá. Mostram, tem muitas motos azul, tem muita bolsa igual, mas eu garanto que do Buriti, na hora que eu tirar uma da oficina eu vim para cá. E você mora onde? Eu estou morando no Ceará. Qual cidade? Ginipapo, município, interior, não é cidade. Ginipapo é zona rural? Zona rural de Viçosa. A zona rural de Viçosa do Ceará? É, sim, senhor. Você nega veemente as acusações? Porque não fui eu que faço, eu assumo. Pode ver meus processos, que os que eu fiz eu assumi, senhor. Agora o que eu não faço eu não assumo não, senhor. E a moto tem registro de roubo? A moto não é roubada, é emprestada do vizinho de onde eu trabalho, o documento da moto está aí, a chave da moto está aí, não é roubada. É emprestada do vizinho. O celular é de quem? O celular é meu, senhor. Que dinheiro achado? Que dinheiro achado, senhor. O dinheiro que tem, como eu falei, era para abastecer a gasolina da moto. No dia que eu vim, a moto bateu o motor, como eu falei, voltei, deixei a moto na oficina, fui trabalhar, não consegui. O senhor tem quantas passagens? Três passagens, senhor. Tem uma em São Paulo, tem uma. Quais são os crimes que o senhor cometeu já na sua vida? Que eu fui acusar 257 e 555. Eu respondi 157 e respondi 155, eu fui absolvido 157, senhor. O senhor responde por isso atualmente? Respondo, estou assinando, fui assinar, a moto deu o prego, como eu falei, deixei a moto, minha irmã que botou o dinheiro para mim, tirar a moto, era 700 e pouco, está lá o restante. E aqui no Cocal o senhor foi recuperado aqui, foi capturado aqui, foi por qual motivo? No tempo que eu fui recuperado aqui no Cocal, não fui recapturado, eu fui atuado por um crime daqui. Aqui no Cocal? O seu apelido é o Pererê, né? É isso mesmo, senhor. Lembro do crime, você até sofreu um acidente de moto, né? Eu, justamente, justamente, senhor. Eu não nego não, estou dizendo que eu assumo o que eu faço, senhor. O que eu faço, eu assumo. O senhor que disse, você responde em Buriti Vox? Buriti não responde nenhum, senhor. Nenhum, é porque minha cidade é de lá. Mas você está assinando no Buriti. Porque é de lá, minha cidade. Mas o crime foi aqui no Cocal. Foi no Cocal, tem o senhor aqui que lembra, que o que eu fiz, está aqui, a cicatriz da queda. Foi a moto do saudoso. Eu não faço nenhuma coisa que eu não faço, senhor. Até aí, esse safado estava mentindo. Na verdade, ele tinha assaltado, sim. Só que aí, ele estava dando uma versão mentirosa para a polícia. Ele estava dizendo, não, tudo que eu faço, eu assumo. Coisíssima nenhuma. Ele estava mentindo para tentar enganar a polícia aí. Mas só que os policiais são experientes e sabiam que ele estava mentindo. E começaram a investigar a situação. E ele começou a entrar em contradição. Até que ele resolveu contar a verdade. As informações, inclusive a entrevista aí, foi comandada aí pelo grande Wendel Oliveira, lá da cidade de Cocal, nosso colaborador. O Wendel que está sempre passando aí as informações para o programa Costa Norte de Manhã, lá do blog do Coveiro. Ele estava mentindo, inclusive durante a entrevista, esse rapaz, quando o momento em que ele estava afirmando que ele assumia todos os crimes dele, mas esse não, porque esse ele não tinha feito, só que tinha, né? Só que tinha, ele estava mentindo, tentando enganar a polícia, mas deu errado. Os policiais acabaram confrontando aí as informações dele e ele acabou confessando. Aí foi o momento em que os policiais encontraram as roupas que foi levada de dentro da loja, como também a parte do dinheiro. O outro fato dessa história é que quando chegaram no local, alguns populares tinham também já encontrado o local que ele tinha escondido e tinham surrupiado o dinheiro, seiscentos e poucos reais. Que absurdo, né? Que absurdo. Dá até para a polícia começar a investigar para saber quem foi, porque no momento em que você encontra um dinheiro que não é seu, que é objeto de um furto e você rouba, não tem aquela história de que ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão. Não tem. Você pode ser responsabilizado por esse crime aí. O fato é que esse rapaz agora está nas mãos da justiça e os policiais que fizeram a condução dele e a prisão contam os detalhes. Como é que foi? Coloca na tela. Por volta de oito e meia da manhã, assim que assumiu o serviço, fomos informados pela funcionária da botica, da boneca de luxo, que tinha acabado de ser assaltado por um alimento, né? que tinha conhecido, mas que era isso que foi se passando. Então, de início, iniciamos as nossas buscas na região do município de Lopes, não foi possível encontrá-lo. E aí, em seguida, com nove e meia, sabendo notícias de outro assalto no estreito, fomos até o local, e ele tinha se invadido em direção à BR 343. Então, nós sabíamos a direção. Fomos informados para os nossos colegas que eles já estariam na região do Cocal. A gente começou o deslocamento, e através de nossos colegas do Cocal, foi possível fazer a prisão do mesmo. E depois que as unhas, levaram a quantia de dinheiro, e lá na botica da boneca de luxo, onde ele levou um celular, 250 reais e três bermudas, que comprovam aqui as provas que estão realizadas com ele. E a gente vai agora levar ele para o município de Lopes, para fazer os procedimentos da Bíblia, que a lei se quer fazer. Esperamos que a polícia realmente possa aí prender, manter esse rapaz de trás das grades da justiça, na verdade, para que ele possa estar aí simplesmente cumprindo mais uma pena dos crimes que ele cometem aí no dia a dia.